Fala galera, vocês são bonzinhos meus fi? Gente galera, estou em um cenário improvisado, estou reformando o outro, como o da Liqueira, o unboxing, aqui vai ser outra sala de takes e assim vai, mas enfim, hoje trouxe um aparelho que eu queria experimentar muito, eu já experimentei vários aparelhos da HTC, é o HTC é o 11 Plus, eu gosto muito da HTC, uma das melhores marcas do mundo, em termos de qualidade de áudio, eu acho que ela é, se ela não é a melhor, é uma das melhores, tela, software, eu gosto muito do software, usabilidade, os caras realmente são muito, muito bons, e esse aqui, a HTC 11 Plus, é um aparelho sensacional, e como sempre a galera vai perguntar, do que você comprou, eu comprei em uma loja chamada VT Games, vou deixar o link aí na descrição, é uma loja que vende produtos importados, mas você não vai ser taxado, porque já está no Brasil esses produtos, e vai chegar na sua casa bem rápido, ali em 3, 4 dias, o aparelho está na sua casa, tem muita coisa louca lá, mostrar especificações aqui ó, o Zap Drago Qualcomm 835, então o hardware dele é topíssimo, câmera de 12 megapixels, abertura 1.7, estabilização ótica, para quem não sabe, o Google comprou essa divisão da HTC, essa divisão mobile, então imagina as câmeras, desde o ano passado a versão 11, foi uma das melhores câmeras do mundo, e agora a 11 Plus, então câmera também eles são excelentes, o fone deles tem cancelamento de ruído, bateria de quase 4000 a 3930, tela de 6 polegadas, cartão de memória até 2 terabytes, 6gb de ram, câmera frontal de 8 megapixels, htc segundo sound, mano, isso aqui é sensacional, usa tecnologia Hi-Res também, IP68 resistente a água e poeira, não é igual ao P67 do iPhone, é o IP68, é uma das mais altas que existe, então deu para ver que o aparelho não está de brincadeira né, vamos abrir isso aqui, para você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale nossa extensão no Google Chrome, ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora, e te avisa quando um produto chega no valor que você quer, instale a extensão e pague sempre mais barato. Olha ele aqui, olha ele aqui, logo vamos dar uma olhada mais de perto, deixei ele aqui, vem o carregador dele, carregador bem bonito, carregamento ultra rápido, Quick Charge 3.0, cabo USB tipo C, as borrachinhas do fone, seu fone de ouvido, que tem uma qualidade muito boa, a galera elogia demais esse fone de ouvido da HTC, é muito legal. Filma aqui, conector para o fone de ouvido, então não tem entrada para fone de ouvido, infelizmente, porra HTC, aí zoou hein. Aqui os manuais, olha, vem um paninho para você limpar ele, toda paradinha aqui, mais manuais, e uma caposa, uma capinha aqui ó, de acrílico, mas agora vamos ao que interessa aqui, cara, eu usei o 11, tenho o review dele aí, tirando aqui, caramba velho, que bonito, olha isso, olha isso galera, que coisa linda, olha que coisa bonita cara, mano do céu, será que ele tem aqueles altos falantes, sensacional, o som da HTC, é um dos melhores, porque ele é um dos mais cristalinos cara, é lindo, é lindo para caramba. Cara, isso aqui na mão, é muito bonito, olha isso, olha que tela bonito, o HTC, sempre foi um aparelho muito, aparelhos rápidos, ó, está abrindo a primeira vez agora, então está preenchendo os caches, cara, ele é muito lindo, a galera que curte tecnologia, nem todo mundo conhece a HTC, eu acho que a HTC é uma empresa pequena, a HTC já foi uma das maiores empresas também, na parte da área mobile, na área mobile, esse aparelho aqui ó, para a galera ter uma noção onde a gente encaixa ele ali, tipo, ele briga pau a pau com o Galaxy S8 e com o iPhone X, ele é superior ao OnePlus 5T, tudo isso que eu estou dizendo é o geral galera, você pega o aparelho inteiro no geral, briga ali com o Note 8, é maravilhoso, a tela dele realmente é muito bonito, cara, estou muito entusiasmado com esse aparelho aqui, eu gosto muito da HTC, a tela dele é a proporção 18x9, a nova proporção, deixa eu tentar entrar num vídeo aqui, ó, a qualidade é muito boa, ó, o iPhone X, mano, é muito alto a caixa de tom de cima, alto falando, pelo que eu estou vendo aqui, a interface ele está mais limpo, está bem parecido com um Android puro, acho que a HTC se rendeu, mas tem um modo de personalização, de temas, cara, muito show isso aqui, vou tirar uma foto ali, galera, olha só isso, para vocês terem uma ideia, a distância que eu estou, ó, ó, olha onde ele consegue ler, cara, olha isso, olha os detalhes que ele consegue captar, isso porque está escuro, está contra a luz isso daqui, está cheio de luz aqui em volta, na câmera, então ele está contra a luz, e ele tem uma câmera só, o pessoal disse que o Google desde o ano passado já está implementando o HDR, que é do Pixel, nele, isso desde o ano passado, no U, na atualização 8.0 do U, parece que o Google já estava meio que, é aquele acordo que ele tem com a HTC, antes de ele comprar a parte mobile deles, né, então essa câmera promete muito, deixa eu tirar a foto frontal aqui, para a gente ver, aqui a foto, ó, olha cara, os detalhes, câmera muito boa, tem câmera lenta, modo retrato, hyperlapse, quero ver o negócio, ó, ele tem um modo Pro, uma parada que eu gosto muito, você consegue controlar aqui, abertura, ISO, balanço de branco, enfim, para quem sabe tirar fotografia, isso aqui é um algo a mais, hein, vou testar esse fone aqui, ó, o fone dele já é USB, tipo C, tem um encaixe bom, olha o que legal, você coloca o fone, ele pede para personalizar o perfil de áudio, cara, isso aqui é muito legal, isso aqui eu vou ver depois, devo estar falando bem alto aqui, porque ele cancela mesmo, esse perfil de áudio deve ser, você configura para cada tipo de música, um tipo de equalização, gosto muito disso aqui, entrou uma propaganda do YouTube agora, e a qualidade é extrema da musiquinha, cara, cara, já posso dizer para vocês assim, ó, sem errar, sem errar, em termos de áudio, tanto no alto-falante quanto no fone, então, supera iPhone X, Galaxy S8, Galaxy S9, estou com o Galaxy S9 aqui, olha, até mesmo tamanho, mesmo tamanho, mesmo tamanho, rapidez ele vai ser extremamente rápido, câmera, pelas primeiras observações que a gente fez, muito boa, HTC já tem histórico de câmera boa, ainda mais agora que a Google assumiu, o sensor de pressão digital, ó, desbloqueia rápido, mas ele tem uma transição ali, ó, provavelmente essa transição você pode tirar, mas está rápido, ó, cara, aparelho sensacional, olha isso, olha isso aqui, sensacional, velho, puta, aparelho, que aparelho cabuloso, cara, cabuloso demais, vou ficar um tempo usando ele, e depois eu venho com review, desculpa, dispersa aí, depois eu venho com review para galera, show de bola, show de bola, boom sound, maravilhoso, câmera boa, bateria de quase 4.000, então, e HTC já tem bateria boa, então, mano, top, 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 para quem tiver interessado o link aí, e vou implementar essa parada agora, que fone cabuloso também, e se você gostou já sabe, se inscreva em nosso canal, baixa nosso aplicativo, e se inscreva em nossas redes sociais, e a gente já vai, você já sabe, respeite seu pai e sua mãe, se beber não dirija, sexo só de camisinha, não use drogas e fiquem com Deus, valeu!